Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer um alarme caseiro altamente eficaz e tecnicamente fácil de se fazer, que é acionado quando uma pessoa passa. Como um sensor de presença, mas com certo contato. Curtiu? Então prepare suas ferramentas e mãos à obra! Para fazermos este fantástico alarme, você vai precisar de um pregador de roupa, fios, linha de nylon, pilhas, um suporte para três pilhas, papel alumínio e um pedacinho de picolé, mas este material você pode facilmente substituir ele por alguma outra coisa, basta você usar a sua criatividade. E por fim, uma buzina dessas aí, que você pode encontrar facilmente em lojas de componentes eletrônicos, ou então retirar de alguma placa, ou então tirar do seu próprio despertador. Mas é muito importante que a buzina já venha com o oscilador interno, porque dessa forma, assim que você ligar uma fonte de energia direto na buzina, ela já vai fazer barulho. E caso ela não tenha oscilador, será necessário montar um circuito mais complexo para poder fazer o barulho. Para facilitar o seu trabalho, as buzininhas, ou buzzers, que tem o oscilador interno já, tem um part number específico, que é HS1206A, e funciona com 5 volts. Então, quando você for comprar, leve este código aí, e só você fornecer para o cara da loja, que ele já vai saber qual é certinho para você comprar a correta. Para começar, a gente vai soldar uma das perninhas da buzina em um dos polos do suporte da pilha. Mas antes de soldar, certifique-se que você está colocando do lado certo, porque se você colocar do lado errado, inverter os polos, não vai funcionar. Depois, solde mais um fio na outra perna da buzina. Agora, com o prendedor, você deve desmontar ele, e então prender dois pedacinhos de papel alumínio, um em cada garra dele. E então, monte o prendedor novamente. Então agora, cole os fios que sobraram no circuito, um em cada garra lá com papel alumínio. E para organizarmos tudo, cole o prendedor em cima do suporte da pilha, e a buzininha em cima do prendedor. Agora ainda falta fazermos o meio que irá acionar o nosso alarme. Você deverá pegar o palito de picolé, e cortar dois pedacinhos dele. Um com 2 centímetros, e outro com mais ou menos de 3 a 4 centímetros. Então, pegue o menor, e faça um pequeno furinho em uma das pontas dele. E com o maior, faça apenas um dente de cada lado dele. Em sequência, amarre um pedacinho de fio, passando por dentro do furinho que fizemos no palito menor, e a outra ponta do fio, você amarra no outro palito. Deixe um bom tanto de fio, que depois dá para você regular de acordo com a distância que você vai deixar para seu alarme. O prendedor vai funcionar como se fosse um interruptor, que será acionado assim que o palito for puxado. Agora ainda falta instalarmos nosso alarme. Para isso, basta você colar o alarme no batente da porta, mas você tem que colar bem embaixo, quase no chão ali. Então, esticar todo o fio e colar a outra partezinha do palito de picolé no outro batente da porta, também próximo ao chão. Assim, quando alguém passar, irá chutar o fio ou então pisar nele, puxando o palito de picolé que estava deixando o circuito aberto. Então, ele passará a ficar fechado, permitindo que a corrente elétrica passe por tudo e acionando a buzina. Muito obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui, inscreva-se no canal se você é novo por aqui, já clique no botão inscrever-se, deixe o seu gostei para me ajudar. Não se esqueça de comentar o vídeo, favoritar, compartilhar nas suas redes sociais, tudo mais. Tamo junto e até o próximo. Aqui também eu estou deixando do lado duas ideias de vídeos, dê uma olhadinha nelas. Falou!